Música Meus amores, voltei com mais um vídeo pra vocês E hoje eu chamei minha mãe pra participar, né? Porque tinha que pegar alguém de cobaia pra esse desafio Só tinha ali em casa pra ir, vambora, mãe, agora Não vai ter onde correr Hoje a gente tá aqui Na verdade, deixa eu apresentar minha mãe, né? Dá oi, mãe Oi, meninas Hoje a gente tá aqui pra fazer o desafio do troca Muita gente me pede desafio Mas aqui em casa é meio difícil arrastar as pessoas, sabe? Hoje minha mãe tava assim de um bom humor E aí eu consegui trazer ela pro vídeo O desafio do troca consiste em botar um fonezinho de ouvido Com uma música bem alta Sabe aquelas brincadeiras? E aí eu vou perguntar, cinco vezes cada uma Vou perguntar se ela troca uma coisa boa por uma ruim Uma ruim por uma boa Se fala assim, come Se fala não, não come Enfim Vocês vão ver aí ao decorrer do vídeo Que é um desafio super bacana Eu espero muito que vocês se divirtam Porque pra gente não vai ser assim tanta diversão Vai ser maravilhoso Isso é ótimo, né mãe? Muito bom Só coisa gostosa Só coisa boa Não faz com filha Então é isso, meus amores Se vocês querem conferir É só continuar assistindo o vídeo E vem com a gente Ó, a gente vai começar tirando para ou impa Pra ver quem vai começar Vai, mãe Você quer o quê? Não faz E você vai? Vai Impa Doce Eita Não vai Um, dois, três e já Cinco deu impa Eu ganhei Eu começo Ela bota o fonezinho Vou botar uma música bem alta Pra ela ouvir Do que me ouvir? Pra ela não ouvir o que eu vou perguntar para a câmera Meu Deus do céu Ó Ó, tá bem alto, ó Bem alto Pode botar o fone e virar de costas Ai meu Deus, lá vai eu Bom, bora começar esse desafio Bom, vou pegar uma coisa boa e uma ruim É louca mesmo, é louca, ó É louca É... Mãe, você troca uma colher de chocolate cremoso por uma colher de suco de limão? Sim ou não? É... Sim ou não? Ai meu Deus Troca ou não troca? Ai... Não adianta trocar que eu vou fazer tudo no mesmo lugar Troca ou não troca? Sim ou não? Não Ah, mãe, sem graça Sem graça, né? Vai comer uma colher de chocolate cremoso Eu mereço Ai que delícia Ó, meninas Tá tirando com a minha cara ainda Tá tirando com a minha cara ainda Você troca ou não troca? Você troca ou não troca? Me dei bem também Me dei bem também Me dei bem também Me dei bem também Mas você trocava o molho por uma calda de chocolate 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 Ah, que safadeza, gente Me dei bem Me dei bem Vou falar baixinho Eita, agora eu tava de verdade Meu Deus Troca ou não troca? Eu falei porque na primeira? Não, não interessa falar na primeira Porque eu sabia que você vai falar agora Não troca Ai, que droga Não troca? Mãe, não é frio mais que me ofereci Tu tá roubando, cara Eu roubando nada Tenho certeza que tu tá roubando Como é que eu vou olhar, cara? Eu tô de costa Isso não vale, não Você tá ficando muito Eu vou perguntar se ela troca Uma chupadinha no limão Por um pouquinho de iogurte O limão pelo iogurte Você troca ou não troca? Eu não troco Ah, limão Você que eu tinha se dado bem Uma chupadinha no limão Já tava comemorando Cara feia do limão Que é um pouquinho dada Mãe, você troca Uma colher de calda de morango Por uma colher de sopa de azeite? Vai, troca ou não troca? Ai, meu Deus do céu Troca, não troca Troca, não troca Troca, não troca Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Essa brincadeira não é pra mim não Troca Ela troca Eu perguntei se você troca Uma colher de calda de morango Por uma colher de sopa de azeite Ah, nem é tão ruim, mãe Azeite Pô filha, mas eu vou ficar com medo de parir Só uma colherzinha de sopa de azeite? O que é uma colherzinha de sopa de azeite? É, pimenta é refresco Ó, botei pouquinho Porque eu sou uma filha muito boa Caraca, ela encheu a colher, gente Olha aqui Só um pouquinho só, só um pouquinho Vai, vai É azeite Eu não gosto de comer azeite puro Vai, 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 joga ela pra dentro Eu vou perguntar se ela troca Uma colher de mostarda Por uma colher de doce de leite Eu vou repetir porque não tem muita variedade Mas eu vou perguntar se ela troca Esse por esse Tá triste? Tá triste? O meu azeite? Azeite é bom na salada Ele cura, é muito ruim Troca ou não troca? Você troca ou não troca? Eu Eu troco Ah, me dei bem Me dei bem Me dei bem Uhul Eu perguntei se você trocava uma colher de mostarda Por um pouquinho de doce de leite Uh, que delícia Hum, hum, hum Hum, delícia Mãe, você troca Uma colherzinha, um pouquinho, vai Porque eu sou uma filha boazinha De alho e pasta Por um iogurte com calda de morango Troca ou não troca? Não adianta animar aí não Troca ou não troca? Ai meu Deus Meu Deus Ó, cara, eu não peguei pesado com você Você vai pegar pesado comigo Depois tu vai ver Ai meu Deus Troca ou não troca? Não troca Uhul Não troca Não troca Eu sou muito boazinha Eu perguntei se ela trocava Já tô passando mal Um pouquinho de alho e pasta Por um iogurte com calda de morango Mas como eu tô com uma filha boazinha Eu vou pegar só um pareninho Porque alho e pasta arde muito, né mãe? Você passa mal Ah, calma Pareninho Hum, cheirinho de alho e delícia Meu Deus Meu Deus Delícia Tum de delícia Ó, já vou até pegar seu copo d'água A gente deixou vários copos d'água aqui, ó Toma Come 10 É para a fazia Olha só, ela pegou um pouquinho pesado comigo Me dando esse alho aí Me dando esse alho aí Que eu quase fui Quase chamei Raul Tem nada não Ó Ó Cebola Então eu vou fazer assim, ó Então eu vou fazer assim, ó Deixa eu ver aqui Perguntar se ela troca Uma mordidinha na cebola Uma mordidinha na cebola Leite moça Uh, leite moça Muito boa nesses desafios assim, sabe? Só me dou bem Vou me dar bem de novo Quer ver? Calma aí É Já sei Mãe, você troca uma colher de molho de tomate Por um podinho? Eu sou muito boninha Se não, sempre me dou bem É Pior que é Se deu bem com a pobre da Simone Agora comigo E eu sou mãe, hein? E ela é minha BFF É, eu sei Imagina se fosse teu inimigo Droga ou não troga? Vamos embora Não deixa eu existir de nada aqui Não troca Não troca? Então para finalizar Ela come uma colherzinha de molho de tomate Tá tudo certo Ai, caraca Cara, eu sou muito boa nisso Eu não tenho que pegar mais pessoas assim Sou muito boa nisso Só um pouquinho Porque vocês sabem que eu sou uma filha muito boazinha Ah, ó É uma delicinha Um monte de tomate nem é tão ruim, gente Sem gosto de pizza É Maravilhoso Não vou nem almoçar hoje Já tô satisfeita Ah, não é tão ruim, ó Dos males o menor Você já comeu azeite Eu chupei limão A única coisa ruim que eu fiz Depois eu paguei limão Gente, olha só Eu vou dar meu depoimento Dessa brincadeira maravilhosa Como eu adorei, gente Comer essas coisas delícias Mas se ela me chamar de novo Ela não vai gravar vídeo Porque, gente É ruim demais É muito ruim Mas é uma brincadeira divertida É legal pra fazer pra vocês Entendeu? Um beijo Ó, eu adorei a brincadeira Bom, gente, como eu disse pra vocês Como eu disse pra vocês no meu depoimento, né? De campeã Porque eu branhei esse negócio Espero muito que vocês tenham se divertido com a gente Se vocês quiserem mais desafios Que é que a gente grave mais Só deixar aqui nos comentários Porque eu leio todos os comentários de vocês E aí eu arrasto minha mãe pra gravar de novo Tá bom? Se você gostou do vídeo Deixa seu like pra gente Clica aí, ó Muito no gostei Pra minha mãe voltar aqui pra gravar mais E não esquece também De deixar seu comentário aqui embaixo Porque a gente vai adorar ler juntas Né, mãe? Então é isso, meus amores Um super beijo pra vocês E até o próximo vídeo